Oiê, bem-vindo ao meu canal! Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre a caspa, por que que ela surge e como combatê-la. A caspa, que também é chamada de seborreia, aparece tanto nos cabelos, sobrancelos e também nas barbas, causando muita coceira. E ela pode ser relacionada a diversos fatores, desde hábitos que prejudicam o couro cabeludo, vindo de presenças de fungos e até mesmo de alguns problemas de saúde. Mas para cada caso é possível tratar de um jeito dependendo da gravidade. Há alguns hábitos que colocando na rotina possivelmente diminuirá ou até mesmo acabar de vez com as caspas. Bora saber quais são? Um desses hábitos é lavar o cabelo corretamente. Aconselhável lavar o cabelo um dia sim, um dia não, ou no máximo a cada dois dias. Aplica o shampoo anti-caspa somente no couro cabeludo, massageando suavemente para evitar a descamação e deixa agir mais ou menos uns dois minutinhos. E depois pode estar lavando com o shampoo da sua rotina e usando um condicionador somente do meio para as pontas. Nunca lava o cabelo na água muito quente, de preferência na fria. Mas se caso não queira, tá ali no banho gostosinho, coloca na água morna e lava o cabelo, para assim evitar a oleosidade. Segunda coisa, caso você tenha esse hábito, é cuidado com o shampoo seco. Apesar dele ser um grande aliado, tá ali com compromisso, tá ali atrasado e o cabelo tá ali daquele jeito assim, oleoso, ele não deve ser substituído a uma lavagem normal. Lá de vez em quando, quase nunca, tudo bem, mas fazendo uma rotina, usando o shampoo seco, não é aconselhável, principalmente se você quer eliminar a caspa. Porque o shampoo seco tem base de amido de alumínio, que ajuda até a absorver a oleosidade e melhorar o brilho do cabelo. Mas ele não remove a sujeira e por isso não pode ser substituído a uma lavagem normal e nem fazer um hábito diário com ele. A próxima coisa a se fazer é sempre secar o cabelo. Ficar com o cabelo molhado muito tempo, como quando vai dormir com ele úmido, é propício o couro cabeludo a ter fungos. Com isso pode até aumentar a descamação e até mesmo dificultar o tratamento para acabar com a caspa. Então nada de dormir e prender o cabelo úmido. Para os homens que gostam muito de usar boné, usar com o cabelo ainda úmido pode aumentar a transpiração. A próxima coisa para você fazer para eliminar a caspa é pensar muito antes de fazer química. As químicas aumentam muito a caspa e a descamação. Então pense bem antes de fazer uma coloração ou até mesmo uma escova progressiva. Porque esse tipo de procedimentos agride muita região e fica muito sensível e propício à caspa. A próxima coisa se você usa muito isso é usar o gel moderado. Para quem quer acabar com a caspa, o gel, assim como o condicionador diretamente na raiz, pode ser prejudicial. É como se o gel fechasse o folículo, o que piora a descamação e a oleosidade. A próxima coisa a se fazer é escolher um bom shampoo anti-caspa. Alguns shampoos podem ajudar a eliminar a caspa e há diversas opções fáceis de encontrar. Esses shampoos anti-caspa, eles podem ter o efeito benéfico na hora de eliminar a caspa. Pois eles podem ter antifúrgicos como o cetaconazol, que ajuda as caspas ocasionadas pelos fungos. E que também contém zinco, que pode ajudar na descamação. E para encontrar os bons shampoos anti-caspa, é sempre bom ser indicados por um dermatologista. A próxima coisa que ajuda a eliminar a caspa é investir em produtos com óleos naturais. O óleo de melaleuco e de rícino, eles podem ser utilizados para acalmar a inflamação do couro cabeludo causado pela caspa. No caso do rícino, por ele ser muito espesso, normalmente ele é usado junto com o creme hidratante antes de ser aplicado. Mas isso não é regra. Porque vai de pessoa por pessoa, né? Como que gosta de usar ele? Ou ele sozinho, ou ele com algum creme. E seu benefício é ser pouco comedogênico e adstringente, evitando a oleosidade e combatendo os fungos causadores da caspa. A próxima coisa a se fazer para eliminar a caspa é tratar de outros problemas de saúde. Existem diversos outros problemas de saúde ligados à caspa, como a pisceríase, artrite pisoriásica, estresse, tensão emocional, diabetes, obesidade e problemas hormonais. Caso tenha um desses quadros e mantê-los regulados ou tratados, pode sim colaborar na eliminação da caspa. Próxima dica para eliminar a caspa é procurar um profissional. Caso a mudança desses hábitos não diminuir a quantidade da caspa, é aconselhável e importante procurar ajuda médica, um profissional nesse assunto, como dermatologista ou tricologista. Porque existe fator de risco que mostra que esse problema da caspa precisa-se meio que urgência de ajuda médica, como vermelhidão, coceira intensa, aumento de queda de cabelo e a presença da caspa mais grosseira, que não parece mais que aquela fariazinha. Chegando a esse ponto, mesmo estando fazendo aqueles hábitos mais simples que foi citado antes, é assim muito importante procurar um especialista com urgência e fazer todo um tratamento necessário. Além desses hábitos que foram citados, há ingredientes caseiros que pode estar colocando junto para tratar a caspa. E eu vou citar alguns aqui, né? Provavelmente você já tem em casa para já começar a incluir aí na sua rotina, para eliminar de vez essa caspa e o modo de como usá-las, que também é muito importante. Então, bora lá saber quais são. Um desses ingredientes caseiros é o mel. O mel tem propriedades humectantes e antibacterianas. Quando usado no couro cabeludo, antes da limpeza com xampus, pode ajudar a recompor a barreira cutânea que está afetada na caspa e facilita a remoção de escamas e placas, sem agredir a região. A recomendação é que não se deixe o mel secar no couro cabeludo. O contato com o produto deve ser feito com no máximo 30 minutos antes da limpeza. O outro ingrediente é o vinagre, branco ou de maçã. O vinagre é o ácido acético, um ácido leve, que tem propriedade de acidificar o pH local. Isso ajuda a conter a proliferação de fungos e pode melhorar a oleosidade local. Ele tem efeito adstringente e auxilia na remoção de substâncias químicas que podem estar aderidas aos fios, além de fechar as cutículas. Recomenda-se o seu uso diluído em água, na proporção de uma parte de vinagre para três partes de água. Da mesma forma que foi feito com mel, o produto deve ser aplicado com o couro cabeludo, no início do banho, antes do shampoo e removido apenas no final. Um outro ingrediente é o óleo de coco. Ele é rico em ácido gráfico, saturado de cadeia média, como láurico, cáprico, caprílico, mirístico e palmítico. O láurico, ele representa 40% das gorduras do óleo de coco e tem propriedades antimicrobianas. O óleo de coco usado no couro cabeludo, ele é um bom humectante e assim como o mel, pode ajudar bastante a remover as crostas, melhorar a inflamação e a barreira cutânea. Além de ter efeito antimicrobiano, ele deve ser usado no couro cabeludo seco horas antes da limpeza. Quando for lavar os cabelos, prefere um shampoo anti-resíduo e evite água quente, que favorece a formação da caspa. O outro ingrediente é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele possui funções esfoliantes. Ele consegue reduzir a adesão das escamas ao cabelo e ao couro cabeludo e pode ser utilizado para esta finalidade. A própria natureza básica do produto pH alto alcalino poderia danificar os fios. Portanto, é algo que não é recomendado para as mulheres com cabelos compridos ou que foram submetidos a algum tratamento químico, pois isso pode levar a um ressecamento excessivo dos cabelos. E o produto deve ser dissolvido em um copo com 100 ml e utilizado no couro cabeludo por 5 a 10 minutos antes do shampoo. O próximo ingrediente é o suco de limão. O suco de limão é rico em ácido ascórbico, a vitamina C, e também possui propriedades semelhantes às do vinagre. Deve ser utilizado da mesma maneira, diluído em água e antes da lavagem. O próximo ingrediente é a aspirina. A aspirina é feita de ácido acetil salicílico, que não é por acaso que vários dos produtos para caspa são formulados com ácido salicílico, uma substância muito semelhante quimicamente. Entre as propriedades do ácido salicílico estão sua capacidade anti-inflamatória, antifúngica, antibacteriana e esfoliante. Ou seja, é um ótimo produto para aqueles pacientes que sofrem com a caspa. De preferência, e é sempre mais indicado, já shampoos que já possuem o ácido salicílico em sua forma. Caspa, uma palavra tão pequenininha, mas não é nada legal, melhor mandá-la embora, né? E quanto antes cuidar, é melhor, né? Espero que você tenha gostado, te ajudado de alguma forma. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E não esqueça que eu já estou te esperando no próximo vídeo, hein? Tchau! Tchau!